É perigosíssima. Ela tem um dente assim, ó. Onde tá a outra? Tem outra? Não tem. Não tem a outra. Deixa eu tirar. Tia? É, tá lá, ó. É outra caninona também. Eu até mou de medo, se eu fiz uma caninona. Vamos lá, uma. Vem, vem. Vem ver a outra. Vai ver a outra. Aqui, ó. Já, lá lá. Sussu a boia. Vem. Onde tá a outra? Essa aqui, ó. É uma boa que sussu a boia. Olha quando ela fica escondidinha. Ela é uma sussu a boia. Essa aqui, ó. Vem. Olha quando overwhelm. Ah, mãe. Pra família. Vem. Porque essa meeting. . Não tem também. É seu nome senão. É esse o bem. Mas já, não. Agora também. Ora. Para mim. Além... Para mimعل привет. Oistes… Tá escondidata a saber. Não tem hoje 673 staff. Não está velho. Agora é aqui. Aqui, ela vai dar o da pola. Esse é o bimbozíssimo. Esse é o jacarada da moça. Aqui.